Olha essa história, um gato participando da missa e de um lugar bastante inusitado, em cima do altar. A senhora acredita nisso? Dá pra falar que é um gato coroinha? Esse gato é o Júnior da paróquia São Sebastião. Você tá vendo aí a foto? Ele é lá de Atibaia. O padre Oswaldo que você está vendo na foto é quem cuida dele e de mais três gatos. E como a gente tá vendo aí, ele se sente bastante à vontade lá na paróquia. Já é o dono da paróquia. Durante as missas, é assim que ele se comporta. Circula por todos os lugares, sem cerimônia alguma. Será que o gatinho tá rezando e pedindo pra que o pote de ração dele esteja sempre cheio? De repente sim, né? Tá agradecendo aí. Olha, senhor, ainda bem que eu tenho minha comidinha aqui boa. Essa cena tem chamado a atenção na internet e muitos fiéis estão demonstrando interesse em participar da celebração da missa lá em Atibaia. Sabe pra quê? Pra conhecer o Júnior. Vão na missa, aproveita pra rezar e tal, mas conhece também o Júnior. Muito 10 essa história, gente. Tá aí o gatinho, sossegado com o padre Oswaldo.